Fala gente linda, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal pra mais um vídeo. Vamos embora ver aí a vida da galera, né? E como sempre, trazendo pra vocês aquilo que vocês vão buscar, né? Saber lá no WhatsApp, as ideias de vocês, tá? Bom, uma seguidora me deu uma ideia, eu achei interessante, tá? É assim, né? Vocês vão esgotando todos, vocês querem saber tudo, né? Quer ver o pelo do ovo, né? Quer arrancar a pleura, a alma, né? Do negócio. Então, assim, a pessoa lá me falou assim, Lice, qual foi a intenção do Jean nessa mensagem que ele mandou de aniversário? Tanta mensagem que ele mandou através de alguém, como a mensagem da música. Tudo muito implícito, né? Tudo muito ali, né? Assim, né? Meio deixando dúvidas, né? Qual foi a intenção dele? Foi só parabenizar a Demete? Ou era parabenizar e ele queria trazer pra ela mais alguma coisa, né? Uma reflexão? Qual era a verdadeira intenção dele, né? Além do... da questão de parabenizar ela pro aniversário. Eu achei interessante, né? Um olhar interessante, né? Um ângulo diferente, eu não tinha visto isso ainda. Então, vamos lá, né? Bora pra mesa. Vamos lá. Vamos ver. Se Jean tinha alguma outra pretensão com as mensagens. Sobre um like que ele mandou pra ela, né? Ele mandou aquelas mensagens na sussa, como diz a galera aqui no Rio de Janeiro, né? Quem é carioca vai saber o que eu tô falando. Pô, neguinho, mandou uma mensagem pra mim na sussa aí, na sussa da noite. Na calada da noite. Vamos ver. Qual era a real intenção? Além de parabenizar. Tinha alguma outra intenção? É que de repente nem tinha outra intenção, né, gente? Vamos aqui colocar palavras na boca do homem que ele não quis. Vamos ver. Jean Amand, ao mandar as mensagens de parabenização pra Demet. Tanto a mensagem através de alguém, como aquela música, né, influenciada por ele, né? O irmão postou uma música influenciada pelo Jean. Então, vamos ver. Esse irmão de Demet é a nosso favor, gente. É a nosso favor. Vamos todo mundo mandar parabéns pra ele quando ele fizer aniversário. Vamos ver qual foi a intenção do Jean. Vamos cortar, né? Vamos ver se tinha mais alguma intenção. O imperador. O imperador. Ixi, a carta tá virada. Olha, o imperador. Sete de pausou o adversário. O rival. E o nove de copas, tá? Que fala já do medo do Jean, né, em ultrapassar aí os limites. Pelo fato de ela ter um imperador na vida dela. Não, ele queria cumprimentá-la, né? E o imperador era um set de paus no caminho dele, né? Vamos lá. Vamos ver qual foi. Se tinha mais alguma outra intenção, né? Ô, meu Deus do céu. O Jean e a mãe, nove dias para, com muito medo. Nossa, o Jean tava se pelando de medo. Por isso que saiu naquela leitura, lá do, da previsão da semana, no domingo, que ele tava buscando uma forma de se comunicar com alguém. Então, assim, com muito medo de interferir no casamento, de arrumar um escândalo, né? Pra ele, olha lá. Arrumar problema, o diabo, né? Então, aqui o Tarun começa falando sobre isso. Mas e aí, Tarun? Além de parabenizar Demet, ele queria provocar alguma outra coisa, né? Trazer pra Demet alguma outra mensagem que não fosse só parabéns. Vamos ver. Valete de espadas, que fala de fofocas, brilhas, cavaleiro de ouro, insistência. Ah, legal. Muito legal. Aí, gente, amei, adorei, tá? Deixa eu ver a carta do poste. Ah, gente, de Anzucco. De Anzucco. Gente, vocês já repararam? Quem me acompanha vai entender que eu tô falando todas as tiragens do dia. Na maioria, 90% ele sai como rei de pausão, né? Gente do céu, maravilhoso. O tesudão do Tarun, né? Porque a gente brinca aqui, quem é Tarun vai falar que a rainha de pausão é a tesuda do Tarun. E o rei de pausão é o tesudão. Então, olha só. Aqui me fala que ele tava com muito medo, tá? De ser mal interpretado, né? Ou de alguém saber. Então, por isso que ele teve todo esse cuidado. De pedir alguém pra ajudar. Ou, sei lá, pra... Que as pessoas não dessem margem pra nada. Além de parabenizar Demet, ele queria também um valete de espadas. Lembra que eu sempre falo assim, gente? O valete de espadas é aquele... Tadinho do valetinho. Ele é um valetinho confusivo. Onde ele entra, tem fofoca, confusão, tem desumidícias. Ele gosta de toquear a vida dos outros. Ele aumenta as coisas. Fofoca, confusão, briga, discussão, tá? Então, assim. Aqui fala sobre uma situação conflituosa entre ele e Demet. E aqui, você observa que o cavaleiro de ouros está de frente com o valete. O cavaleiro de ouros é o insistente. É o que permanece. É o que não desiste. Aquela coisa chata que continua, né? O cavaleiro de ouros tem essa coisa que, pra outras situações ser perseverante, é muito bom. Mas aqui na situação dele, é como se ele dissesse assim. Essa situação chata que perdura muito tempo, que persevera por muito tempo. Ó, enforcado. Que deixa a situação entre a gente assim, ó. Sem saída. Ele quis encerrar dez de espadas por um ponto final nisso. Então, ele quis, além de parabenizar a Demetrius Demi pelo nível dela, ele quis demonstrar pra ela que ele não quer mais alimentar um mal-estar entre os dois. Tá? É como se ele, ele, lá do lado de lá, né? Distante, ele pegou a bandeira, né? A bandeira branca pra ela, né? Acenando a bandeira branca pra ela, né? Agora eu vou cantar pela música. A bandeira branca, amor, não posso mais. Eu não conheço a música. Pela saudade que me invade, eu quero paz. Só sei isso. É mais ou menos isso, né? Eu tô brincando aqui, eu gosto de fazer essas coisas. E vocês que me seguem já sabem o meu jeito de tirar tarô. Porque eu tenho que contar uma história pra vocês, certo? Porque as cartas, pra quem lê, né? Pra quem entende, você olha, você já entende, pá, acabou. Mas pra mim passar pra vocês, eu tenho que ser um pouco didática. E a minha didática é essa, né? Leveza, brincar, pegar exemplos da vida prática, pra que vocês compreendam o que eu tô falando. Tá? Então, é isso. A intenção dele foi colocar um ponto final nesse mal-estar, sabe? Nessa situação, né? Vou parar por aqui, né, Médio? Tá, tudo bem. Você tem seus motivos, eu tenho os meus, mas... Vamos, né, vamos ser adultos, vamos ter paz entre a gente, né? Então, ele quis, ele quer acenar pra ela que ele está pronto pra encerrar o mal-estar. Tá, como amigos, né? Como pessoas maduras, que não tem nada de romantismo não, tá? Ele com muito medo, com muito dedo aqui. Vocês viram no corte, que eu falei que no corte saiu o imperador, sete de paus, né? Ele impedindo ali o medo dele, o cagaço dele. É o Gus Rancouti sacar alguma coisa e acabar com a raça dele, né? Porque a raça dele lá na Turquia já não tá boa, né? Já teve pior, mas se jogarem outra merda no ventilador dele aí, aí lascou-se, tá? Então, é mais ou menos isso, ele com muito medo. Então, ele querendo demonstrar pra ela que, né, tinha zucos, né? Querendo mostrar pra ela que, né, vamos parar com isso, né? A gente não precisa mais ser amigo íntimo, né? Não tô te chamando pra sair, mas, pô, em nome dos bons momentos, né? Parabéns pra você, tá tudo bem, tem paz, tá tranquilo. É isso, tá, gente? Eu gostei bastante. Eu tô muito feliz, assim tanto quanto vocês. Eu converso muito com as meninas que chegam lá no WhatsApp. Porque é um, né, um elo que se quebra, uma energia que se quebra ruim, né? Então, vamos esperar qual vai ser aí daqui pra frente, né? A gente pode fazer depois um vídeo desse, deixa eu passar uns dias. A partir desse, né, desse gesto do Jan, um querer, né? Paz, qual vai ser a receptividade da Demet a esse aceno de paz dele, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijos, tchau, tchau.